Bom, e a Cidade de Lagoa Formosa teve nesta sexta-feira uma manhã realmente muito movimentada, onde o chefe do Executivo apresentou para a Cidade de Lagoa Formosa duas importantes obras. Uma é o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, e a outra, o CEM, Centro de Especialidades Médicas. A Cidade de Lagoa Formosa teve nesta sexta-feira uma manhã muito movimentada, onde o chefe do Executivo apresentou à Cidade duas importantes obras. O CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, e o CEM, o Centro de Especialidades Médicas. Exatamente, a gente tem lutado para que Lagoa Formosa se torne uma referência aqui na nossa região em atendimento médico. A gente tem lutado muito, trabalhado muito com a ajuda dos vereadores, a ajuda da população também, que nos apoia bastante, e a gente hoje entregando aqui para a nossa população. Com a expansão do conceito de atenção básica e o consequente aumento da oferta de diversividade de procedimentos, fazem-se necessários também investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis máximos de qualidade de vida à população, também na saúde bucal. Olha, eu acredito muito no trabalho. Se a gente for olhar nas crises, a gente não vai, não trabalha. Então, a gente trabalha com os pés no chão, é claro que a gente tem dificuldade, a gente não atende 100%, mas a gente trabalhando com responsabilidade, a gente trabalhando com os pés no chão, devagarinho a gente vai. Isso eu acho que é uma coisa passageira, o Brasil precisa, e todos nós precisamos, é de crer e trabalhar e não olhar também as dificuldades. Se você for olhar as dificuldades, você para. Então, a gente trabalha no sentido, com responsabilidade, com dedicação, e a gente espera que isso, essa crise, entre aspas, eu acho que ela é passageira, e depende do nosso trabalho. Acho que a gente tem que esquecer o nome crise e tirar o S, CRI. Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados, foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, em Lagoa Formosa, e atenderá também várias cidades de nossa região. Exatamente, a gente foi agraciado com o CEL, porque a nossa população aqui é inferior à demanda. Então, através, a gente vai fazer atendimentos também de algumas outras cidades, e também o Centro de Especialidades Médicas aqui, a gente conseguiu cadastrar ele, para que ele, as cirurgias que vão nas resoluções do governo estadual e federal, para atendimento também nas regiões vizinhas. Então, o atendimento de pterígio, atendimento de catarata, cirurgia de glaucoma, então vai ser tudo feito aqui. Então, a gente conseguiu que Lagoa Formosa centralize esses atendimentos também. O Centro de Especialidades Médicas, CEM, de Lagoa Formosa, é mais uma importante obra que irá ofertar serviços de média complexidade, como consultas médicas, exames de eletroencefalograma e pequenas cirurgias. Olha, eu analiso como sendo duas obras que ofereçam serviços de extrema importância para a população, visto que o Centro de Especialidades Odontológicas é a nível regional, como você mesmo já disse, e oferecerá serviços que, até o momento, a gente não teve a oportunidade de oferecer. Então, pela primeira vez, o paciente estará sendo beneficiado em nosso município com esses tipos de serviços, em odontologia, que é o tratamento de canal, tratamento de gengiva, próteses dentárias, raio-x odontológico. Então, o paciente, com certeza, ele será muito beneficiado com esses serviços. O Centro de Especialidades Médicas 100 possui uma estrutura física ampla e moderna. Serão ofertados, nesta unidade, serviços de pequena cirurgia, atendimento de especialidades, como ginecologia, urologia, oftalmologia, fonoaudiologia e realização de exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma, dentre outros. Já há muito tempo a gente vem nessa luta, nesse trabalho, para colocar essas obras em funcionamento. Sabemos que o trabalho não é fácil, porque tudo que vem, que é dinheiro público, é mais dificultoso, que é todo o processo de licitação, que é muito demorado, mas, graças a Deus, com o empenho, com o esforço de muita gente, hoje estamos aí concretizando esse sonho, né, e tornando ele realidade. Música